Oi pessoal, tudo bom? Hoje é aqui pra falar sobre o assunto que eu tenho certeza que vários e vários adolescentes sofrem com isso, pré-adolescentes Eu sofro com isso e também tinha acontecido uma história comigo que eu vou falar pra vocês que ó, não foi nada legal Que é espinha, gente, espinha é, eu sei que é a inimiga de todos vocês, eu sei, espinha é, não devia nem existir espinha nas nossas vidas Porque já é mais uma complicação pra gente tentar acabar com ela E vou contar uma história que aconteceu comigo em outubro de 2015, ano passado Que aconteceu uma crise de espinha na minha testa, eu vou mostrar aqui a foto pra vocês Que tava normal, aí depois tá aparecendo mais e mais e mais e mais e mais e aí estourou assim A crise foi completa Aí tem aqui uma foto da minha testa pra vocês e também das minhas costas, acho que também tem Tá aí a foto E vocês viram que não é nada, não foi nada legal nessa época e aí eu e meus pais, a gente não sabia o que a gente fazia A gente, não sei, a gente não sabia o que a gente ia fazer, a gente não sabia de nada E aí, nesse período eu também acabei recebendo alguns bullings assim, cyberbullying, que é bullying pela internet Sei lá, alguns comentários maldosos, tipo, ah Carol, por que você não lava o rosto, ai que nojo, se é a porca, não sei o que, algo assim do tipo E aí eu fiquei bem triste com isso, mas eu sabia que se eu lavasse o rosto com água e sabão, não ia adiantar, as espinhas não iam cair, senão eu já teria feito isso há anos aqui, tá? E não teria fazendo esse vídeo pra vocês, então não resolveu E aí nessa época eu fiquei bem triste mesmo e aí meus pais, eles resolveram procurar uma dermatologista que é médica especializada em pele E aí ela foi, a gente, assim, eu comecei a tomar um medicamento que a médica tinha dado pra mim Que era específico para a minha idade, para a minha pele também E aí eu fui tomando, até melhorar essa crise com o medicamento, assim, demorou um pouco E aí nesse período que estava mais ou menos assim, estava ruim, mas aí estava melhorando Eu fui recebendo esses comentários ruins, que me afetaram muito, mas, tipo, comentários... Ah, esqueci a palavra, comentários desnecessários, né, porque não precisam fazer isso E quando eu achava que tinha tudo acabado, nunca mais isso ia acontecer na minha vida Aconteceu Lá em janeiro de 2016, desse ano, quando o medicamento foi suspenso, estava tudo bom, assim Aí, de novo, aconteceu a mesma crise Então pra vocês verem como é crônico isso, né, cada um tem um tipo E aí surgiu também várias espinhas, a foto está aqui pra vocês Não são belas, lógico, né, porque espinha é feia E foi muito horrível, e também, tipo, era, vamos dizer assim, era 28 de janeiro E, tipo, faltava dois dias pra começar minhas aulas E aí eu fiquei desesperada E aí eu chorei Mas vocês vão ver que vai dar certo essa história Aí a gente voltou a procurar a dermatologista A gente fez um... a gente continuou com o tratamento E aí até que foi melhorando Aí a minha pele, assim, hoje não está, assim, não que ela tenha zero de espinha Mas hoje minha pele está normal Porque antes tinha sido uma crise E aqui tem, tipo, pouquíssima espinha Não, tipo, boa pra minha idade, assim Uma quantidade certa Que não seria certo, porque espinha é uma coisa terrível E, assim, bullying é uma coisa que te deixa totalmente pra baixo Mas claro que tem solução que é procurar uma dermatologista Agora que minha pele já melhorou Eu fui pra segunda etapa do tratamento Que é a manutenção Que aí a dermatologista, ela vai indicar uma esteticista Que trabalha com ela, dá confiança dela E aí a gente vai... ela vai fazer limpa de pele em mim Com produtos apropriados pra minha idade Por que eu tô falando... por que eu tô frisando Que é pra minha idade, própria pra minha idade Porque não adianta você comprar qualquer produto Sem ter orientação médica, não Você tem que ir lá, procurar uma dermatologista E ela vai ver o que é bom pra sua pele E o que... que medicamento você vai usar Então, aí se vocês gostaram desse tipo de... De assunto, falando sobre espinha Se vocês ficaram interessados Deixem aqui nos comentários Que vocês querem que eu faça outros tipos Assim, vamos dizer assim Eu tava pensando em fazer um diário Sobre o meu serviço no tratamento que eu vou fazer Sobre a limpeza de pele Que vai ter outras máquinas que eu não conheço Tipo, do vermelho, eu não sei E aí eu queria que vocês acompanhassem comigo Então, tipo, se tiver um número bom de likes aqui embaixo Eu talvez faça esse diário pra vocês Então deixa aqui nos comentários se você quer ou não Que eu faça E a gente pode, sim, tirar ideia... Tirar ideia... não... Tirar dúvidas sobre espinha e tudo mais E é isso que eu tenho que falar pra vocês Foi mais um desabafo sobre meus casos E se você procurar uma dermatologista Sempre dá certo Esse que é o ponto X da questão Então o resto aí fica a dica Bullying foi uma coisa muito horrível nessa época Eu recebi bullying por causa da espinha Então se tiver acontecendo isso com você Procure... fale com a sua mãe Fale com os seus pais E aí eles vão procurar uma dermatologista pra você Que é médica especializada na pele Então é isso, gente Se vocês querem que eu faça o diário Deixem... cliquem em gostei Porque isso vai... eu vou medir assim Se vocês gostaram ou não Se vocês querem que eu continue falando desse assunto Também deixem aqui nos comentários Coisas sobre espinha Se vocês querem que eu faça ou não Beijos e até o próximo vídeo Tchau!